Hey baby! Hello! Tudo bom com você? Eu sou a Bitu do blog Roqueira e Vaidosa e hoje eu tô aqui pra fazer o desabafo do desabafo. Não entendeu ainda? Então acompanha o vídeo que você vai entender. Atualmente eu tô recebendo muitos vídeos do desabafo, de reclamação que o YouTube não tá levando notificação, que não estou tendo mais a mesma visualização que tinham e esse bando de blá 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 que eu achei super engraçado. Sabe o que eu mais achei engraçado? É que vários blogueiros ligaram a câmera pra vir aqui reclamar que o YouTube não tava entregando as notificações, que o YouTube tava de sacanagem, que o YouTube tava sacaneando e trolando quem produz conteúdo, né, já que ele ganha em cima aqui da produção do nosso conteúdo. E que por causa disso os números de visualizações estavam caindo. Só que foi tanto desespero, tanto desespero por esses números estarem caindo, né, porque afinal, números no YouTube, números no blog, representam vendas, representam dinheiro, representam financeiro, representam publicidade. Se você tem um número muito grande de visualização, óbvio que você vai ter uma chance muito maior de fazer uma publicidade e entrar aquele famoso dinheirinho no seu bolso, além de você ganhar também do YouTube. Sinceridade, eu não vi ninguém ligar essa câmera pra agradecer a galera que segue as redes sociais, que acompanha as redes sociais, que vai lá no canal e faz questão de ver que tem vídeo novo. Não, ninguém ligou. Ninguém ligou pra falar isso. E foi aí que eu vi o quanto, o quanto YouTuber acaba sendo tão parecido com a televisão, sabe? Fama, dinheiro, números, ibope. E me deixou muito triste isso. Porque antigamente a gente ligava essa câmera pra passar um conteúdo bacana. Um conteúdo vindo de pessoa pra pessoa, experiência pra experiência. E agora não se passa mais de um produto vendido, comercial barato de televisão, pra vender um produto, pra vender uma campanha publicitária, pra vender uma aparência, um batom. Menos pra compartilhar com pessoas. Isso me deixou muito triste. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Eu sou uma pessoa, como você que tá me assistindo, comum, do dia a dia, que trabalha, que tem filho, que enfrenta várias dificuldades, problemas com contas, problemas com pessoas, problemas comigo mesmo. Mas, se eu fosse ligar a câmera pra vir aqui reclamar de certas coisas, eu ia viver reclamando, eu ia viver chorando. Eu ia viver aqui, pedindo, pelo amor de Deus, pra vocês assistirem os vídeos, pra que eu cresça, ganhe números e ganhe dinheiro e resolva todas as situações possíveis da minha vida. Entre aspas. Só que não é só isso. Tem gente que realmente faz isso aqui porque gosta e acaba se tornando um trabalho. Existem youtubers assim. Se torna um trabalho que ama. E fica tão feliz de estar fazendo o que faz e conseguir se sustentar, que ele não fica desesperado desse jeito. Então, foi por isso que eu liguei essa câmera aqui hoje. Porque eu quero agradecer a todas as pessoas que assistem os meus vídeos, que estão participando das minhas redes sociais, que faz questão de vir aqui pra ver se teve conteúdo novo. Que faz questão de vir aqui e ver que não teve conteúdo novo e revisar um vídeo. Ah, eu não vi esse vídeo inteiro, eu quero ver de novo. Ou então, gostei daquele vídeo e vou ver de novo. Que faz questão de chamar a amiga pra vir aqui. Que acompanha o meu blog, que acompanha as minhas redes sociais pra ficar ligada aqui no conteúdo por gostar desse conteúdo. Então, eu quero agradecer muito a essa galera que troca esse carinho imenso comigo. Porque, sinceridade, não é porque um vídeo tá com milhões de visualizações, que significa que vocês estão me acompanhando, que vocês realmente estão gostando. Vocês acompanham a minha história. Às vezes são só visualizações. Às vezes são só pra ver, pra rir de mim, pra poder julgar. Enfim, esses tipos de situações. E as pessoas que realmente acompanham aqui, que não perdem um conteúdo, que estão sempre comentando, estão fazendo isso realmente porque gostam da minha pessoa. Não só da minha aparência. E isso não tem preço, não tem números, não tem como eu comparar com nada que não seja com carinho. Então, é por isso que hoje eu tô agradecendo muito, muito, muito a vocês. Hoje, eu tenho um número de visualizações no YouTube muito próximo das minhas visualizações do blog. E isso me emociona muito, 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 e me faz chorar toda vez que eu penso nisso. De emoção, de felicidade, de saber que realmente o que eu tô trazendo está sendo útil, está sendo agradável. Pra essas pessoas que procuram o meu conteúdo, essas pessoas que gostam do meu conteúdo. Eu agradeço demais a todos vocês. E peço pra vocês que são blogueiras, que ficam pensando nisso, em números. Não façam só por números, façam por amor, façam porque gostam, façam porque querem fazer alguma diferença. Ou simplesmente porque você quer se divertir. E deixa que o tempo vai dizer o que deve ser feito e até onde você deve ir, tá bom? Então é isso. Mais uma vez, eu agradeço muito. Quem quiser continuar acompanhando o conteúdo aqui do canal, porque o canal não acabou, não vai acabar. Enquanto eu estiver viva, eu vou continuar vindo aqui. Posso demorar, posso ter problemas com todo mundo, pode dar um tempo. Como todo mundo, eu sou humana. Mas acabar, não. Eu tenho muito carinho por você que tá aí do outro lado. Vou deixar aqui minhas redes sociais, ó. Instagram, Snap e Facebook. Se você quer se inscrever aqui no canal, gostou de mim, gostou da minha pessoa, inscreva-se. Não esquece de passar lá no blog, porque eu fico muito feliz quando vocês vão no blog. Fico muito feliz mesmo, porque dá trabalho pra fazer. Um super beijo. Até a próxima. Tchau.